Fala galera, beleza? César aqui do Triário Concurso, trazendo mais uma questãozinha pra vocês aqui. Vamos dar uma olhada? Sabendo que x pertence aos reais, o conjunto de solução S da equação 4 elevado a x mais x elevado a x igual a 25 elevado a x é. Bom pessoal, isso é uma questão... Eita, caiu o microfone. Ai Pedro... Tá gravando ainda? Vai ser corta? Olha o backstage aí galera. Olha o backstage. Bom galera, essa aqui é uma questão de equação exponencial. Aí é fome. Fala galera, beleza? César aqui do Triário Concurso, trazendo mais uma questãozinha da prova da SpaceX 2024 aqui pra vocês, beleza? Vamos dar uma olhada? Sabendo que x pertence aos reais, o conjunto de solução S da equação 4 elevado a x mais 10 elevado a x igual a 25 elevado a x é? Bom, essa é uma questão de equação exponencial um pouco atípica. Não tinha caído ainda parecido na SpaceX, certo? As questões da SpaceX já são mais... usualmente são mais tradicionais. Não usam técnicas mais... Então, estão mais médias pra avançadas assim, né? Mas é uma questão que se você tivesse sacada, saia rapidinho. Qual que é uma das sacadas possíveis pra fazer essa questão? A sacada que eu adotei. Bom, perceba que tá tudo igual a 25 elevado a x. O que eu vou fazer? Vou dividir tudo por 25 elevado a x. Então, eu vou ficar com 4 elevado a x sobre 25 elevado a x mais 10 elevado a x sobre 25 elevado a x igual a... Bom, 25 elevado a x dividido por 25 elevado a x dá 1, né? Já que esse número nunca vai ser 0. Tranquilo, turma? Então, beleza. Vamos usar algumas propriedades aqui de exponenciação, né? Então, o que vai acontecer? Vou ficar com 4... Como eu tô com os 2 elevado a x, posso juntar os dois, né? Numa mesma base e elevado ao mesmo expoente. Vai ficar 4 elevado a... 4 sobre 25 elevado a x, olha só. Mais 10 sobre 25 elevado a x igual a 1. Certo? Certo. Percebam, pessoal. 4 e 25 são quadrados perfeitos. São o quê? O 4 é 2 ao quadrado. E 25 é 5 ao quadrado. Então, eu posso escrever o quê? 2 sobre 5 elevado ao quadrado elevado a x mais... Aqui, ó, 10 e 25, posso simplificar por 5, né? Por 5 em cima e embaixo. 10 simplifica por 5, fica 2. E se 25 simplifica por 5, fica 5 elevado a x. Tranquilo, pessoal? Olha só. Aqui eu tenho uma propriedade de potência de potência, não é verdade? Então, o que a gente faz? A gente multiplica os dois expoentes. Então, é como se eu tivesse 2 quintos elevado a 2x. Certo? Só que eu não vou fazer isso. Eu vou melhorar aqui essa escrita. Ao invés de falar que eu tenho 2 quintos elevado ao quadrado elevado a x, eu vou falar que eu tenho 2 quintos elevado a x elevado ao quadrado. César, por quê? Porque eu vou fazer a substituição de uma variável. Vou falar que 2 quintos elevado a x é uma variável arbitrária y. Certo? Por quê? Porque se 2 quintos elevado a x é igual a y, então, y ao quadrado mais y é igual a 1. Olha só que carinha legal. Já virou, então, uma equação do segundo grau tradicionalíssima. Você já conhece aí de caba-rabo. O que faz? Faz o boi velho básico, não tem mistério. Fica b ao quadrado, 1 menos 4ac. Menos 4 vezes a, que é 1, menos 4 vezes menos 1, mais 4. O delta deu 5. Certo? Então, o y vai ser menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos, raiz de 5 sobre 2. Fechou? Então, achamos y, não achei x ainda, achei y. Então, vou trocar de cor aqui, vou pegar uma cor do verdão do parmeiro. Vou pegar esse cara e vou voltar aqui onde eu fiz a minha substituição pela variável arbitrária y. Então, eu tenho duas possibilidades. 2 quintos elevado a x é igual a menos 1, mais raiz de 5 sobre 2. Ou 2 quintos elevado a x é igual a menos 1, menos, né? Menos raiz de 5 sobre 2. César, tem duas soluções? Não, não tem duas soluções, amiguinho. Por quê? Porque pensa comigo, quando que um número positivo elevado a outro número, qualquer número que seja, vai gerar um número negativo? Porque perceba, isso daqui é um número negativo. Tem como isso ser possível? Não, não tem como isso ser possível nos reais. Nos reais, né? Aqui x pertence aos reais, então excluímos essa solução. Beleza? Caramba, César. E agora, o que acontece? Calma, gafanhoto. Pega esse cara aqui e repara. Isso é uma equação exponencial. Não é verdade? É verdade, César. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar para outra página aqui, só para não ficar muito poluído ali. Então, eu vou ter 2 quintos elevado a x igual a menos 1, mais raiz de 5 sobre 2. Quando a gente tem uma equação exponencial com bases diferentes, o que a gente faz? A gente apela para o logaritmo. Por quê? O logaritmo é uma função inversa da exponencial. Então, ele vai servir para neutralizar justamente essa parte da exponenciação. Vai sumir o expoente. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar um logaritmo dos dois lados. César, mas logaritmo de que base? Bom, como eu quero sumir com o expoente, quero deixar só x multiplicando, só o x em uma equação linear, então, eu vou colocar na base que me faça sumir esse expoente, ou seja, 2 quintos. Ah, então eu vou aplicar log na base 2 quintos dos dois lados, César. Isso, isso mesmo, cara. Igual a log na base 2 quintos de menos 1, mais raiz de 5 sobre 2. Vá lá, misericórdia. Que negócio feio. É feio mesmo, velho. Tem jeito não, cara. O negócio não é bonito não. Mas não tem problema, velho. Não pode ter medo de questão não. Olha só. Propriedade do logaritmo. Quando eu tenho o logaritmo de uma coisa elevado a outra, esse cara cai multiplicando. Ah, é verdade, né, César? É verdade. Chega aí. Então, eu vou ter x vezes log de 2 quintos na base 2 quintos igual a log de menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 na base 2 quintos. Olha só. Acabou a questão, César? Praticamente acabou, camarada. Olha só. Porque log de qualquer número na mesma base desse número, né? Log de x na base x, log de 2 na base 2, log de 2 quintos na base 2 quintos, sempre vai dar 1. Isso. Então, isso aqui vale 1. Achamos x, César? Achamos x, velho. Olha só. Então, x é log de menos 1 mais raiz de 5 na base 2. Na base 2, não. Dividido por 2 na base 2 quintos. Caraca, César. Que demônio. É, essa aqui era chata mesmo, velho. Olha só. Então, você vai lá na alternativa, conjunto de solução, S igual a, abre chaves, log de menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 na base 2 quintos, está na letra D. De Deus me livre. Que questãozinha. Essa questãozinha é bem maneira, né? Equação exponencial aí num nível que a SPC ainda não tinha cobrado. Certo, camarada? Espero que tenha gostado. Se gostou, inscreva-se no canal, dê um joinha, escreva nos comentários o que você achou. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti